Olá galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, eu quero trazer pra vocês aqui hoje uma dica bem rapidinha, mas é bem rápida mesmo É pra você que está tendo problema com a memória do seu TV Box Por algum motivo, razão ou circunstância, o seu TV Box de repente começou a ficar muito lerdo E você não entende o porquê A razão disso é que todos os aplicativos do TV Box, eles são atualizados E conforme eles são atualizados, eles ficam cada vez mais pesados, ficam cada vez maiores Só que a memória é a mesma Então o que acontece? Ele ocupa muito espaço Então vou dar uma dica pra você, dar uma melhorada nisso Isso serve para todos os TV Box, tá? Uma dica bem rapidinha mesmo Mas antes de mais nada, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal Vai lá gente, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos Faça um comentário Enfim, não deixa de participar, beleza gente? O primeiro passo gente, é você vir aqui em configurações Alguns vai estar escrito setting ou more setting Ok? Aí a gente vai descer Exatamente até onde está aplicativos Em aplicativos, você vai fazer uma coisa muito simples São dois passos simples que você vai fazer em aplicativos Você vai ver em aplicativo por aplicativo E aquele aplicativo que não tem utilidade nenhuma, mas está lá Porque tem que estar Você simplesmente vai clicar em desativar Ok? Você vai escolher um aplicativo que você vê que não tem utilidade nenhuma E você vai fazer duas coisas Ou você vai desinstalar Ou você vai desativar No caso os que você baixou Você vai desinstalar Se você não utiliza Porque quando você compra o TV Box Ele vem com muitos aplicativos que não tem utilidade nenhuma Ninguém vai querer um Facebook instalado no TV Box aberto Um Twitter Um Instagram Enfim, são vários aplicativos que não tem utilidade nenhuma Existem alguns aplicativos que você pode desinstalar ou desativar Esse aqui por exemplo, você pode desativar Olha só Você clicou em desativar Você desativa esse aplicativo Nesse caso, eu estou dando somente um exemplo desse aplicativo Mas você escolhe um aplicativo que não tem utilidade para você E quando você desativa Aqui do seu lado direito Já aparece a função desativado Ok? Por exemplo Câmera Para que você quer uma câmera instalada no seu TV Box? Você pode desinstalar ela Outra coisa Calculadora no TV Box Quem que utiliza a calculadora? Ninguém Você pode desinstalar Beleza? E assim você vai fazendo sucessivamente com todos os aplicativos Que você não utiliza Que você sabe que não vai ter utilidade alguma Você só não pode desativar esses que tem o robozinho Pois esses são da parte operacional do TV Box Beleza? Uma segunda dica, gente É muito simples Você vai aqui em armazenamento Aí você clica em armazenamento Aí você desce em apps E você vai escolhendo aqueles aplicativos da mesma forma Que você vê que não tem utilidade nenhuma E você vai simplesmente limpar o cache dele O que é o cache? O cache é o lixo eletrônico Então você vem aqui e você clica em limpar cache Ou limpar dados Existem alguns aplicativos que se você colocar limpar dados Quando você for acessar novamente Você vai ter que colocar sua conta em e-mail novamente Estes você não pode limpar os dados, ok? Como por exemplo O PreStore, por exemplo Este você não pode limpar dados Porque se você limpar os dados Quando você for entrar novamente Você vai ter que fazer o processo novamente Inserindo e-mail e senha novamente Mas você escolhe o aplicativo que você não utiliza Eu vou dar como exemplo aqui Google TV Limpar dados Limpei todos os dados dele Um outro aplicativo aqui Gerenciador de arquivos Limpei todos os dados E você vai fazendo isso consequentemente Com os aplicativos que você Praticamente você não usa Lembrando que tem alguns aplicativos Que você não pode limpar os dados Pois você teria que entrar novamente Com e-mail e senha, tá? Beleza? Vocês entenderam, né? Muito fácil, muito rápido Qualquer um pode fazer E em qualquer TV Box, beleza? É isso aí, gente Então isso é o que eu tinha pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou, gente Não esquece de deixar aquele like pra gente Beleza? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, gente!